10 mandamentos para a paz na família primeiro, tenha fé e viva a palavra de Deus amando ao próximo como a si mesmo segundo, ame-se, confie em si mesmo, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e de paz ao seu redor reserve momentos para brincar e se divertir com sua família pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas sabe qual é o trabalho da criança? brincar você sabia disso? você brinca bastante? brinca, que bom a criança aprende brincando está todo mundo de acordo? diversão é bom? é bom, né? dá aqui depois, eduque seu filho através da conversa e não do safanão eduque seu filho através da conversa participe com a sua família da vida da comunidade evitando más companhias e diversões que incentivam a violência o negócio de diversão, de violência, pum pum, bang bang não é bom sexto, procure resolver os problemas com calma aprenda com as situações difíceis quando tiver problema é para resolver com calma com calma com calma com calma então o que você pode dizer para o adulto? calma, calma calma buscando em tudo o seu lado positivo sete partilhe seus sentimentos com sinceridade dizendo o que você pensa e ouvindo o que os outros tem para dizer não pode só dizer para o outro escuta o que eu vou falar você também tem que escutar o outro, né? então partilhar oito respeite as pessoas que pensam diferente de você pois as diferenças são uma verdadeira riqueza para cada um e para o grupo nove dê bons exemplos pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser é como o seu adulto que fala assim para as crianças não minta, viu? não fale mentira aí toca, acompanha aí e fala assim vai lá e diz que eu não estou vocês já viram acontecer isso? já viram? ainda bem que com vocês não aconteceu, né? ou diz assim não minta aí toca o telefone e diz se é o fulano fala que eu não estou minha mãe mandou falar que não está aí não dá certo, né? e décimo peça desculpas quando ofender alguém e perdoe de coração quando se sentir ofendido pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar as crianças às vezes são obrigadas a pedir perdão, né? vai lá e pede desculpa para a tua tia vai lá e pede desculpa para o teu irmão mas algum adulto já pediu desculpa para vocês? não muito, né? então também nós temos que aprender a pedir desculpa para as crianças viu? pedir desculpa quando nós adultos somos muito cheios de querer saber vocês estão de acordo? quem está de acordo põe a mão aqui pronto todos eles assinaram até a bonequinha olha lá, põe a mão todo mundo está de acordo tá certo? então tá bom podem voltar nos seus lugares e assim os dez mandamentos para a cultura da paz os dez mandamentos para a paz na família tá bom? os dez mandamentos da paz da família são os mandamentos que a gente entrega quando a gente inicia a visita da pastoral da criança nas famílias que a gente acompanha então ele indica a forma com que a família tem que agir de forma geral para que tenha paz e fala em amor em fraternidade e como agir a forma com que as crianças devem brincar receber amor e carinho ser repreendida sim mas dentro de uma paz na qual elas entendam o que fizeram de errado e que tem que modificar porém de uma forma sadia que tem que dar a gente que tem que dar as crianças